E aí, meu povo? Hoje eu vim conversar com vocês, bater um papo diferente, aproveitar que eu tô aqui fazendo 30 aninhos. Então, senta que lá vem conversa. Gente, na verdade eu resolvi gravar esse vídeo porque eu queria falar sobre os meus 30 anos, sobre como é fazer 30 anos. Eu não queria simplesmente falar sobre isso aleatoriamente. E aí eu lembrei de algumas coisas que a gente já conversou entre amigos, entre as amigas que já fizeram 30. Ou não fizeram 30 ainda, mas estão com algumas questões pairando aí. E aí eu resolvi vir conversar com vocês, porque vocês são meus amigos. E a gente nunca teve a oportunidade de conversar aí. Olha, primeiro eu vou começar falando sobre os nossos planos, os sonhos e os planos. O que a gente imagina? O que eu imaginava pra quando eu tivesse 30 anos, ou quando eu completasse 30 anos, ou tivesse perto, enfim. Eu não imaginava necessariamente, assim, coisas certinhas. Na verdade, na minha vida eu nunca fiquei imaginando muito como seria. Ah, daqui a 5 anos, quando eu tiver 18, quando eu tiver 25. Eu não ficava imaginando coisas muito específicas. Na verdade, eu imaginava as coisas num todo. Por exemplo, eu imaginava estar casada, provavelmente. Imaginava ter filhos. Talvez, em alguma época eu tenha sonhado com uma idade específica que eu já teria filhos. Até porque quando a gente é mais novo, a gente com 15 anos, acho que com 20 tá lindo estar casada com filhos. Vai estar trabalhando, ganhando muito dinheiro. Eu não imaginava uma coisa muito específica, assim. Eu imaginava, talvez, que boa parte da minha imaginação de sonhos de quando eu era criança e adolescente, elas estariam realizadas, né? Você imagina que 30 é uma idade chave, uma idade que você já passou por muita coisa. Você já experimentou muita coisa, já quebrou a cara, já consertou. Então, eu acho que era meio que isso que passava pela minha cabeça, assim. Porque eu não delimitava muito as idades. Mas eu imaginava que as coisas estariam pleníssimas com 30 anos. Acho que muita gente deve ter passado por isso também. Se eu for listar coisas que eu pensei, que eu almejei, talvez, até os meus 30 anos, assim, fazer ou conquistar até os meus 30 anos. Eu acho que quando eu era, sei lá, quando eu tinha uns 20, eu imaginava que com 30 anos eu estaria casada. Que eu teria uma casa muito bonita. Muito bonita, assim. Não é uma casa zona, assim, mansão. Uma casa muito bonita, do jeito que eu imaginava, assim, espaçosa. Uma casa super bem decorada e que eu traria sempre os amigos e tal. Aquela coisa só que parece muitas festas e tal. Eu acho que eu tinha imaginado que eu teria filhos. Já. Acredito que dois. Eu teria imaginado que eu já teria viajado bastante pelo mundo, inclusive. E eu acho que eu imaginei... Eu não me lembro, gente. Tô falando mais ou menos. Eu acho que eu imaginei também que a minha vida profissional estaria muito bem estabilizada. Porque 20, 30 anos, na verdade, é muita coisa já, né? Então, é... Que vai estar tudo certo. Que você já vai estar no lugar. Que você tem certeza que tem que estar super estabilizada. Ganhando muito bem. Não significa estar rica, tá, gente? Ganhando muito bem. Conseguindo sustentar esses outros sonhos. E, na verdade... Não é bem assim. E aí, na verdade, chega a hora da realização dos sonhos. Ou não. Gente, acho que dessas coisas aí que eu falei agora pra vocês. Que eu imaginei... Eu vou dizer poucas. Mas, na verdade, é porque outras coisas estão subjetivas nisso daí. Imaginei que estaria, por exemplo, casada. Casei. Casei com 25, se eu não me engano. Sonhei que teria uma casa linda, espaçosa, super bem decorada e etc. Ainda não é o que eu sonhei. Mas eu posso dizer que eu tenho uma casa que é um aconchego pra mim, pro meu marido, né? Pra minha família. Porque minha casa é do jeito que eu quero, sabe? Eu consigo ou me adaptar ao que ela é. Ou eu realmente queria ela, sim. Ela só não é maior. Ela só não tá super bem decorada, talvez por falta de verba. Ou por... Sei lá. Não sei. Mas ela é boa parte do que eu imaginei, na verdade. Quando eu casei, por exemplo. Não com 20 anos, mas quando eu casei. E só não é melhor. Porque ainda não é pra ser. Porque a gente tá cabendo pra isso. E... A gente recebe muitos amigos, como eu imaginei. Então, mesmo ela sendo pequena... É... Não é miúda, né, gente? Mesmo ela sendo pequena... É... E talvez não sendo o ideal. A gente recebe muitos amigos com frequência. Ainda não aconteceu. Mas eu acho que vai acontecer. Até porque a gente pensa, planeja... É... Isso. E... Mesmo assim, mesmo nas condições de hoje. Mesmo ela não sendo tão grande, tão espaçosa. É... Tanto a decoração, quanto o receber amigos que eu falei. A gente consegue fazer. Do jeito que ela é hoje. Então, assim... Querendo ou não, uma parte disso já se concretizou, né? Eu achava que com 30 anos eu já teria filhos. Uns dois. Que acho que era o que eu queria ter. Era dois. E eu achava que já teria os dois. Mas... Eu tenho dois. Dois filhos pets. É... Que dão trabalho também. Então, na verdade, a questão de não ter filhos. Ainda. Foi uma escolha. Não foi uma não realização. Não foi porque não... Não pôde acontecer, né? É... Na verdade, é porque não estamos planejando por enquanto. É... Sobre viagens. Na verdade, tem a ver... Eu deixei por último a profissão. Porque ela interfere em muita coisa. Né? E... Sobre viagens. A gente não viaja mais. Porque a gente não se planeja, na verdade. Porque a gente não se organiza. Porque daria. É um pouco culpa nossa. É um pouco falta de verba. Mas por culpa nossa. Viajar pelo mundo vai acontecer ainda. Se Deus quiser. Precisa dessa organização aí. E sobre a vida profissional. Ela é uma coisa bem importante nesse momento de comentar. Que na verdade, assim. O fato da vida profissional não estar muito organizada. Atrapalha a vida financeira. Que atrapalha aqui. As viagens. A casa. E etc. Então, assim. Na verdade, a vida profissional. Todo mundo acha que com 18 você está super bem resolvido. 20 anos você está super estudando. 24 você acaba a faculdade. E já tem um emprego. Não é bem assim, né Brasil? Sabemos, né? Porque muita gente vai fazer vestibular. E nem tem a mínima ideia do que vai fazer ainda. Então, assim. Comigo não foi necessariamente isso que aconteceu. Eu tinha algumas opções. Eu fiz algumas coisas. Mas nesse momento. A coisa está um pouco perdida. Porque a gente vai descobrindo coisas novas também, né? Eu, pelo menos. Vou descobrindo coisas novas. Coisas que eu gosto de fazer. Rola aquele momento, assim. Tipo, você não sabe pra onde vai. Porque a gente sabe que não está fácil arrumar emprego. Fixo. Também não é fácil ter o seu próprio negócio. E dá muito trabalho. O retorno demora. Então, assim. É um misto dessas coisas todas. Mas a gente está aí tentando organizar sempre o pensamento. Tentando achar um caminho. E vai dar tudo certo. E o YouTube ainda não me dá dinheiro. Mas eu conto com vocês. É, gente. Tem gente que acha que a gente sabe que grava vídeo pro YouTube. Já tem dinheiro. Que, né? Você percebe isso que não está. Mas, assim. O que eu vim falar pra vocês. Enumerar as coisas que eu imaginei que iam acontecer. As que aconteceram ou não aconteceram. Porque eu acho importante comentar. Pra você que não está nos 30, está nos 20, está nos 15, está nos 40, 50. Enfim. Na idade que você está. Que é importante você pensar que as coisas ainda estão por vir. Mesmo que não seja aquilo que você planejou. Eu acho que muita coisa que eu planejei não vai sair como eu planejei. Como não saiu até agora, né? Muitas coisas, eu acredito até que a maioria das coisas que a gente planeja. Ou que a gente imagina que vai acontecer com a gente. Sei lá. Daqui a 1, 2 anos. Ou 10 anos. Ou até uma idade específica. Muitas coisas não acontecem. Ou acontecem muito diferente do que a gente imaginou. Até porque muita coisa que a gente imagina pra nossa vida. Assim, imagina que vai ter acontecido com a idade e tal. São baseadas em filme, em novela, na vida dos outros. Na vida de alguém que mora em um lugar totalmente diferente. Teve uma realidade totalmente diferente. Então, assim, não significa que a gente não possa alcançar e ser daquele jeito lá que a gente pensou. Mas a gente imagina, às vezes, uma coisa muito maior. Muito maravilhosa. Desenhadinha. Perfeitinha. Como se fosse um filme. Não é meio assim. Então, mesmo que aconteça, pode não acontecer exatamente como você imaginou. Sabe? No tempo que você imaginou. Da forma que você imaginou. Pode dar muito mais trabalho. Ou pode ser muito mais fácil. Enfim. Então, assim. Você que tá aí do outro lado. Que vai fazer aniversário. Ou não. Que tá aí achando que a sua vida não tá acontecendo. Que a sua vida não tá fluindo. É só pra dizer pra vocês. Mostrar pra vocês. Que, na verdade. Mesmo que as coisas pareçam que estão saindo fora do seu controle. E que você não vai conseguir realizar como você imaginou. Não se desespere. Não se desespere. Aproveite isso. Trace metas novas. Trace planos novos. Trace outros projetos pro futuro. Recalcule a rota. Porque, na verdade. Talvez isso seja só uma oportunidade de você rever. Repensar o que você planejou. E se aquilo ali é realmente o ideal pra vocês. E se é a forma. A melhor forma. De levar a sua vida. Então, aproveita esse momento. Quando não der certo. Ou quando ainda não aconteceu. Porque, às vezes, não aconteceu. Significa que não deu certo. Tá? Então, aproveita esse momento aí. Pensa bem. Reflete. Vê se é isso. Se não é. E depois vai lá, gente. Tá gorda? Tá gorda. Na verdade, esse papo de hoje foi pra contar um pouco pra vocês. E conversar com vocês sobre essa expectativa, né? De chegar aos 30 anos. Muito bem sucedida. E, na verdade, as coisas não acontecem como a gente imagina. E, mesmo assim, tá tudo bem. Mesmo assim, o não chegar como você esperou. Não significa que tenha dado errado. Significa só que você tem mais tempo ainda. Pra poder projetar de novo. Repensar. E calcular a rota. Eu gostei disso. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo meio louco. Uma conversa aí que eu achei necessária. Se você tem algum comentário. Alguma dica sobre como fazer pra não se frustrar. Quando você tem um plano e não dá certo. Gente, deixa nos comentários. Vamos conversar. Se você também tá fazendo 30 anos, deixa aqui nos comentários. Diz aí que você faz 30 anos também. Quando você faz. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.